E os Estados Unidos, eu sempre falo, Márcio, que aqui, mano, três anos que você fica aqui nos Estados Unidos, é como se fosse dez anos no Brasil. Ou seja, em dez anos que a pessoa trabalha, luta, aqui em três anos, se ela trabalhar focada, ela consegue alcançar isso. Não tem nem, cara, não tem nenhuma comparação. Eu acho que os Estados Unidos, eles te fornecem aquilo que a gente fala. Se você tem força de vontade, se você tem um objetivo, você vai conseguir. Não é fácil, tudo é difícil, mas aqui vai te dar oportunidade. Hoje eu trabalho pra mim, eu trabalho pra mim desde 2018. Quando eu casei, minha esposa perguntou qual o seu sonho. Minha filha, eu não tenho sonho, eu vivia a Deus da Arara. Eu já saí do Brasil, já tá de vontade, mas aí falou, você tem que ter um projeto, entendeu? Então quando você casa, pelo menos eu fui assim, tem muita gente que antes de casar já projeta isso. Eu fui um pouco irresponsável. Mas aqui eu trabalho pra mim, eu tenho meu horário de trabalho, eu tenho meus dias de trabalho. A minha aven é minha, a minha companhia é minha. Eu presto serviço pras pessoas que, tem muita gente que tem um esquadro grande. E eles me contratam e me passam os trabalhos, entendeu? E tem os meus clientes. Então aqui você tem direito de uma liberdade que lá é muito mais difícil. É muita burocracia pra você conseguir algo. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso aqui trazendo aquela história, trazendo conteúdo pra vocês aqui diretamente dos Estados Unidos. Mano, hoje eu vou trocar ideia com um cara que ele tem muita história pra contar. Ele vive aqui nos Estados Unidos há mais de 17 anos. E nós vamos conversar com ele pra ele contar um pouco de qual o motivo que fez ele vir pros Estados Unidos. Como tá a vida hoje dele aqui. E se realmente valeu a pena esses 17 anos aqui na América. Então fique ligado aí, vai ter muita informação boa. E com certeza vai abrir a sua mente aí em algum aspecto. E se inscreva no canal pra você estar recebendo vídeos todos os dias. Porque aqui, se sabe, né? O melhor conteúdo dos Estados Unidos. E bora pro vídeo sem enrolação. Tô aqui com meu parceiro Marcinho. E aí, mano? Só de boa? Marcinho aí é um cara muito gente boa. A gente já fez um vídeo ali sobre lavagem de carro. Ele tem uma empresa de carro. Marcinho, e aí, mano? Fala pra nós de qual lugar que você é do Brasil? Pai, rapaz. Eu sou de vários lugares. Mas eu nasci em Patinga. Patinga mineiro? Mineiro. No leste de Minas. Depois eu fui pra Sobrala, que é a minha família. É uma cidade bem pequenininha. Sobrala é mais conhecida pelo Grobo Teixeira, entendeu? Mas a gente é de lá. Cidade pequena, pacata. Depois consegui ir pra América. Como, como, vamos no começo. Você veio pra América e você tinha quantos anos, mano? 24. 24. Você já era um adulto então, né? Irresponsável, mas é. Quais que foram os seus trabalhos no Brasil? Você trabalhava de que lá? Lá no Brasil eu trabalhei de loja de roupa. Uma loja que tinha em Patinga. Trabalhei dois, três anos. Depois fui pra Sobrala trabalhar de cerâmica, corrente e tijolo. Certo. Depois eu trabalhei de ajudante pedreiro. Então você tinha uma certa experiência na área de construção lá no Brasil? Sim. Fazer massa. Carregar concreto e outras coisinhas. Como é que surgiu essa ideia? Mano, vou pros Estados Unidos. Não cansei essa vida do Brasil. Quero tentar uma nova experiência. Como é que foi? Cidade toda, lá vem. Cidade toda, né? Cada casa umzinho. Então a gente já cresce e já... Sonhando com isso, né? Então já crescia pensando em ir pros Estados Unidos. E você projeta. Eu vou aí, vou três anos e volto. Aí quando você chega aqui, você vai não... Cara, o engraçado é que tem muita gente, mano. Fala assim, cara, eu vou pros Estados Unidos ficar dois anos, três anos. Vou fazer minha vida e vou voltar. E aí vai passando os tempos. Parece que o tempo aqui passa mais rápido que no Brasil. Sim, sim. Você pisca o olho, já é sexta-feira de novo. Antigamente eu lembrava que a gente de tarde ia pra pracinha, né? Isso, cara. Você tinha um tempo aí pra pracinha. E esse tempo não exige aqui. Final de semana, parece que era longo demais. Aqui, mano, você pisca o olho, já é sábado. Você pisca o olho, já é final do ano. Não, você começa, você espirra no domingo e a água tá caindo no sábado. No sábado. Então, tipo, é muito normal as pessoas virem pros Estados Unidos e se acostumar aqui e às vezes não querer ir embora pro Brasil ou ficar aqui por mais tempo, 5, 10 anos. E aí, chegou aqui nos Estados Unidos, você tinha algum conhecido quando você veio pra cá? Que te recebeu, essas coisas? Tinha, meus irmãos de criação, eles que me mandaram, entendeu? Cheguei, fui pra Boston. Você foi pra Boston primeiro? Pra Boston, morei em Austin. Fiquei lá um ano trabalhando em dois restaurantes. Trabalhei num restaurante, pegava num restaurante meio dia. Saí nele às 5. Como era um perto do outro, a diferença de um relógio com o outro era 15 minutos. Já pegava no outro até 2 horas da manhã e assim, durante um ano. Aí eu fui pra... Eu crancei, cara. Certo. Aí eu vim pra Canerica. Canerica. Canerica eu fui trabalhar de muro de pedra, aí depois eu fiquei de demolição, aí depois fui pra irrigação, aí depois de irrigação eu fui pra car wash. Certo. Car wash é a profissão que você trabalha hoje. Sim. Então foi lá que começou a sua experiência com isso? Durante a crise toda, antes de tudo parado, ainda trabalhava com o carro wash. Era 7 dias na semana, domingo e domingo. Eu era solteiro, então eu tinha esse tempo. Segunda a segunda, segunda a segunda. Eu trabalhei até 2012. Em 2012 eu saí de um carro wash e aí eu vim com o Ditel Sharp, que é um Ditel de garagem. Certo. Eu fazia serviço pra concessionária já, direto, né? E eu trabalhei dois anos nesse Ditel, aí você já tinha uma folga no sábado, depois das quatro e o domingo. E eu trabalhei, aí depois eu fui pra capitária onde ganhava mais. Construção aqui, mano, ela costuma pagar mais um pouquinho do que as outras áreas, porém ela exige um esforço físico bem maior, né? Só que a construção lá no norte, ela tem as... Na verdade, não é só a construção, mas várias profissões no norte, ela tem essa parada de, ah, no inverno cai, no inverno os trabalhos diminuem. Então é uma coisa do norte que no inverno você fica sem trabalho, o trabalho é menos, e no verão, que é a época que você tem que aproveitar, curtir a sua família, você tem que moer pra trabalhar. Ah, tô cansado, velho. Você conheceu sua esposa aqui como, mano? Cara, eu conheci minha esposa na igreja, eu sou cristão, primeiramente, de 2007 também sou cristão, e eu conheci minha esposa... Lá em Canérica? Em Canérica, em 2016. Nós fomos num evento, já tinha chegado, aí nós fomos num evento com amigos, conheci, 30 dias depois já estávamos namorando, 6 meses depois já estávamos casados. Aqui a gente não perde muito tempo não, né, mano? A idade já não permitiu também, né? E aqui a gente vive meio que sozinho, né, cara? Meio que isolado, então a gente apega muitas pessoas, né, cara? Então, cara, quais foram as dificuldades que você acha que você passou aqui, mano, no começo, na sua adaptação? O que você achou mais difícil? Saudade da família, trabalho pesado? O que você acha, mano? Ah, cara, família sempre vai pesar, os amigos... Você tem outro país, você chega num lugar onde você olha e fala, agora tem como, existe um oceano entre você, ou se você voltar, você também pode voltar na frustração, porque que eu não continuei. Isso. Então, a gente fica nessa, pô, cara, já estou aqui, vai ter que mais a saudade, depois que eu estou aqui, minha mãe já morreu, meu pai já morreu, minha irmã já morreu, meus avós já morreram. Caraca. Então, eu vejo hoje que a minha família agora, eu tenho uma irmã, eu tenho meu sobrinho, mas tipo assim, a base forte mesmo, já não tem, então você aposta em algo nos seus sonhos que tem o seu preço. Marcinho, é uma coisa que eu sempre falo pra galera, mano, é um preço muito alto que você tem que pagar quando você decide mudar pra outro país. Eu também, eu perdi meu pai com três meses de América, mano, e tem quatro anos que eu estou aqui, quatro anos e pouco. Assim que eu cheguei, eu tive a notícia que meu pai faleceu, meu tio, meu avô, minha avó faleceu em todo esse tempo. Então, a gente sai do Brasil pensando em vir conquistar algumas coisas materiais, pra gente voltar a encontrar aquela mesma vida que a gente deixou. Só que não é assim, cara. É um preço. É um preço, cara. É um preço que você paga por as suas escolhas, hein? Então, tipo assim, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Não vou falar que... E eu acredito também que tudo acontece. Não é que se eu estivesse lá, ia estar todo mundo vivo. Não. Só que tem aquele negócio, você tá... Você pelo menos... Não vem isso a sua mente. Pô, cara, eu vim pra quê? Será que valeu a pena? Pra mim, valeu. Com certeza. Porque eu tenho minha família, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa e isso... Você construiu. Construiu. Bens materiais também. Sim. Nesse período. Tem a minha profissão, tem a minha vida. Aham. Então, tipo assim, é uma escolha que depois que você tá aqui, você pergunta. Será que eu fiz a escolha certa? Verdade. E essa resposta... É. É difícil. Infelizmente, cara, a gente tem que escolher ou ficar do lado dos nossos entes queridos, né? Pais, filhos, irmãos e não conquistar nada, ficar nessa mesma vida ou a gente abrir mão disso pra correr atrás dos nossos sonhos. Porque tá certo, mano. Pai e mãe é importantíssimo e essencial. Só que, a partir do momento que você casa, é você, sua esposa e seus filhos e sua família. Sim. Você tem que correr atrás dos seus, mano. Não tá passando aqui, mano. O sol que é mútuo. Ah! Que calor da descreta! Você tem que correr atrás dos seus, mano. Porque tá certo. Os seus pais não é obrigado a te dar nada. Nós já somos barbados. Então, nós temos que conquistar o nosso futuro, mano. E os Estados Unidos, eu sempre falo, Marcos, assim, que aqui, mano, três anos que você fica aqui nos Estados Unidos, é como se fosse dez anos no Brasil. Ou seja, em dez anos que a pessoa trabalha, luta, aqui em três anos, se ela trabalhar focada, ela consegue alcançar isso. Ah, não tem nem, cara, não tem nenhuma comparação. Eu acho que os Estados Unidos, eles te fornecem aquilo que a gente fala. Se você tem força de vontade, se você tem um objetivo, você vai conseguir. Não é fácil. Tudo é difícil. Mas, aqui vai te dar oportunidade. Hoje eu trabalho pra mim, eu trabalho pra mim desde 2018. Quando eu casei, minha esposa perguntou, qual o seu sonho? Eu falei, eu não tenho sonho. Eu vivia a Deus da Arara. Sim. Eu já saí do Brasil, já tá de vontade. Mas, aí, você tem que ter um projeto, entendeu? Então, quando você casa, você já, eu já, pelo menos eu fui assim. Tem muita gente que, antes de casar, já projeta isso. Eu fui um pouco irresponsável. Mas, aqui, eu trabalho pra mim, eu tenho meu horário de trabalho, eu tenho meus dias de trabalho. A minha aven é minha, a minha companhia é minha. Eu presto serviço pras pessoas que, tem muita gente que tem um esquédio grande, e eles me contratam e me passam os trabalhos, entendeu? E tem os meus clientes. Então, aqui você tem direito de uma liberdade que, lá, é muito mais difícil. Sim. É muita burocracia pra você conseguir algo. Então, por isso que muita gente vem pra cá e não quer mais voltar. Por quê? Porque você sabe que lá é difícil. Fora a segurança que a gente tem aqui. Segurança. A qualidade de vida que a gente proporciona pra nossa família, né, mano? É. Então, tipo, eu vejo a criação da minha filha. Sua filha nasce. Já é americana, né? Algo que eu nunca... Minha filha tá cinco casinhas a mais do que eu. Ela vai... É aquilo que eu tenho pra mim. A gente pavimenta o caminho dos filhos. Sim. Então, eu tô pavimentando a estrada pra égua. Vai ser muito mais fácil do que eu passei. Já falo inglês fluente. Já nasce. Já vai ter essa criação aqui dos Estados Unidos. Sim. Uma base muito sólida. É. Isso que é o importante. E, cara, e sempre vale a pena, mano. Assim, eu sempre falo pra galera. Se não valer a pena, mano, a única coisa que pode acontecer é você desistir e voltar pro Brasil pra essa vida que você já sabe como é que é. E se der certo? Se der certo, é histórias reais. Tá aqui, ó. 17 anos de América. Lutou. Não foi fácil. Não é mil maravilhas igual o pessoal fala. Tem as dificuldades. Tem os perrengues. Dá vontade de desistir algumas vezes. Mano, mas se você perseguir fazer o beabá, você consegue alcançar um espaço. E a liberdade financeira, a liberdade de trabalhar pra você mesmo, de conquistar o que você quiser. Então, basta você querer e correr atrás. E a pergunta que eu quero te falar hoje, mano. 17 anos de América. Você pensa em voltar pro Brasil pra morar algum dia? Cara, a gente não pode... Hoje, no dia de hoje, não. Não, né? Mas a gente... Nunca pode falar que nunca, né? Nunca pode falar. Porque talvez daqui cinco anos você já tenha um projeto novo. Sim. Cinco instâncias novas. Mas no momento, eu gosto dos Estados Unidos. É aquilo que a gente tava falando. Você viveu até seus 25 anos no Brasil. Primeiro, eu tenho que empatar aqui. Então, faltam oito anos. Faltam oito anos. Depois que eu empatar, eu vou ver se a gente... Mas, cara, vai ser muito difícil se adaptar no Brasil de novo, mano. 17 anos. Eu converso com muita gente lá e eu não me vejo. Cara, eu não consigo... Primeiro, eu vou ter que me inventar lá, né? Fazer alguma coisa lá pra você ganhar dinheiro. E você tem que ir pra ser patrão. Se você for pra trabalhar pros outros, não compensa de jeito nenhum. Então, você tem que ir com o dinheiro pra montar a sua própria empresa e começar a empreender lá. Coisa que é difícil no Brasil, cara. O governo, infelizmente, não dá condições pro empreendedor trabalhar. Porque aí você vai ter que contratar um ou dois funcionários. Você vai ter que assinar carteira. E aí, depois, se esse cara trabalhar um ou dois meses, você vai ter que pagar acerto pra eles. FGTS, seguro desemprego. E aí, vai 10 mil reais de dois meses de trabalho. Aqui, como é que faz? Você contrata um cara. O que você tem que pagar pra ele? Diária. Só diária? Só diária. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, tchau. Trabalhou horas, você pode combinar com ele. Você combina por dia, você combina por hora. Se você combinar por hora, ele trabalhou quatro horas e ganhou quatro horas. Igual eu. Eu, quando eu pego esse investimento pro carro, o cara me paga pro carro. Eu fiz um carro, ganhei um. Não importa quanto tempo você gastou. Você gasta sete horas no carro, você tá perdendo. Se você gastou duas horas, você tá ganhando. Se você gastou uma hora, você tá ganhando. Então, tipo assim, aqui a gente combinou uma hora, uma hora. Combinou um dia, um dia. Combinou um carro, um carro. Então, assim por diante. Tem os caras que trabalham na construção civil, vai por metro. Quanto você cobra? Dez metros, dez metros. Isso. Então, é bem diferente de... Do Brasil, né, mano? Não tem. Não tem como o cara... Ah, vou te jogar você na justiça porque eu trabalhei... Isso. E o cara trabalhou um ano pra você. Você pagou ele direitinho. Ele fala, ó. Quero ir embora amanhã. Você fala, tchau. Tamo aqui, ó. A pessoa trabalha o semanal, o quinzenal ou o mensal. Não faz ninguém trabalho mensal. Ou é semana ou quinzena. Você vê o quinzena, homem. Não tem mais nada contigo. Top demais. Aqui é o combinado. Combinado. Galera, então é isso aí, ó. História de motivação pra vocês. Dezessete anos de América. Conquistou muitas coisas. Ainda tá no processo. Ainda pretende conquistar muita coisa. Mas só pra vocês verem que tem possibilidade, que é possível conquistar as coisas. Chegar aqui nos Estados Unidos. Começar do zero. Mas o mal das pessoas, Marcinho, que elas querem chegar aqui hoje e já querem ter a vida igual você, que já tem dezessete anos. Cara, só rapidinho. Quando eu cheguei, a gente chegava. Cara, eu ganhei sete bolas agora. Eu trabalhava no restaurante, era uma dificuldade. A gente pagava pro cara. Hoje em dia, eu já escutei histórias de pessoas que chegam e falam assim, cara, eu ganhei dezessete. Cara, você cruzou a fronteira agora. Cara, você não tá sendo enviado pela Usilina, você não tá sendo enviado pela Vale, entendeu? Você tá chegando aqui, então tem muita gente que chega com a mentalidade seguinte, eu não vou. Ok que eu entendo também, ninguém precisa passar pelo aquilo que passou. Mas não tem como eu te pagar o que você não sabe. O cara faz assim, no Brasil eu limpava carro. Cara, é totalmente diferente. No Brasil eu era pintor, é totalmente diferente. O jeito daqui é totalmente diferente do Brasil. Então tem muita gente que já chega, com dois dias que ele tá aqui nos Estados Unidos, ele já é patrão. Glória a Deus que seja assim, entendeu? Mas e aí? Mas tem gente que chega com essa sapatinha alta e fala assim, ó. É, eu vi na internet que tava pagando dezoito aí pro iniciante. Eu quero ganhar isso aí. Já teve a história de mulher lá na limpeza lá em Boston, mano, que chegou exigindo 150 dias, nunca pegou no... Tem gente chegando, eu quero dezoito dólares na... já disse de ajudante. Rapaz, eu saí era dezezeis e dezessete. Você exigiu um salário, você tem que fornecer o que o cara quer também. Produzir, né mano? Eu concordo, você chegar e falar, eu ganho tanto, ok. Mas eu quero que você faça isso também. Pera aí, você é profissional, você sabe? Não vou te ensinar, você já chegou e já colocou o seu preço. Isso. Eu acho que se você vender algo, você tem que dar garantia do seu produto. Então você que vai chegar aí, mano, você tem que chegar por baixo. Não queira chegar já no nível dele, que tá aqui há dezessete anos, que lutou, que batalhou pra chegar, né? Tá aprendendo ainda. Tá aprendendo ainda. Olha pra vocês verem. Então vai ser difícil o início aqui, mas não é impossível. Mas assim, só pra gente finalizar aqui, fala uma mensagem aí pra essas pessoas que sonham em vir pra cá, que está assistindo esse vídeo. É possível, é difícil, tem possibilidade? O que você falaria pra essas pessoas? Cara, como cristão eu falo, tudo é possível com aquele que crê, tá entendendo? Se você acredita nos seus sonhos, você lute por ele. Porque você só vai conseguir aquilo que você acredita. Eu vi uma mensagem na internet de um cara falando que ele falou assim, Você sempre vai só conseguir vencer naquilo que você sabe fazer. Você só vai conseguir ser próximo naquilo que você sabe fazer. Então se você acredita que você vindo pros Estados Unidos, vai atrás, corre atrás. É difícil você chegar aqui, mas depois que você já tá aqui, você já tá no lugar. Com certeza. Entendeu? A terra é próspera, é mana leite e mel. Se você trabalhar, você consegue. Ninguém que chega nos Estados Unidos com sonho, com projeto, com vontade, que vai virar e falar que não deu certo. Vai dar certo tudo que você faz. Você tem que ter força de vontade de querer conquistar. O que você quiser conquistar, você tendo fé em Deus que você vai conseguir. Tem que dar o primeiro passo, né Marcinho? Dá o primeiro passo. Os Estados Unidos é bom sim. Tem muita gente que fala que não é bom. Se eu falar que não é bom, eles vão me falar, o que você tá fazendo 17 anos aqui? Eu não tô preso. Eu tô livre, entendeu? Então, do mesmo jeito que foi bom pra mim, é bom pra muitas pessoas. Escolha uma coisa que você quer fazer. E aqui que você escolher, você vai pra cima. Top demais. Galera, é isso aí. Depois de um vídeo desse, de uma motivação dessa, não tem como falar mais nada. Só agradecer vocês. E em retribuição, pedir aí que vocês deixem um curtir aí, que é combustível, é motivação. E se inscreva no canal pra não perder nada. E no mais, só agradecer também, mano. Obrigado por ter compartilhado essa história aí. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.